Caso não aconteça, é domingo, madrugada, mais ou menos, estou com o Ida-Hobalon e a recinto da Universidade da Paz, Manleuana, dele. Retor da Universidade da Paz, Adolmando Amaral Haktuir, e o acontecimento não desconfia o jovem da Inhat, também a recinto da Universidade de Nian, com condição de Lano, não está ali o Baposco, estudante feito ser a Nian, ou não é estudante ser a Kilar, ou de Rússio Azuda. Tamboram a estudante feito ser a Kilar, e aí no estado, se não for a Kilar, não é estudante ter a construção, não é estudante ter a construção, mas o Baposco não é. Não é, resulta ter sido a Kilar, não é, não é, andar leto, quase, metro Sanlores, em rua Mikraic. Não é, retor, não é, declara, não é, parte, reivindicado, processo, refere, também processo, não é, assim, se ir à investigação. Depois de 12 horas, na comissão, se é, a rei de Cira Oto, o Cheque de Cira Oto, Depois de todo o outono, começamos a fila. Acontecemente, eu ia 1 e 30. Eu ia jovem, por volta que não ia lá. Mas não havia condição lá. Mas eu ia posto com os estudantes. Depois, o acontecimento, ia andar lá. Estamos a andar primeiro, a sala batida. Segundo, a sala batida. Terceiro, a sala batida. Depois, eu ia andar lá. Dois, mas eles iesam, Ai, porque eles iesam. Seus porque eles iesam. Essinam o barrigueta. E ouviu os outros. E eles iesam, tem que ser. Então, estão lá lá. Quando eles iesam. O barrigueta foi estacionada para eles, eles iesam. E eles iesam. Eles iesam. Depois, eles iesam. A Célec, a família está em Célec, O subparte da Universidade toma a responsabilidade para o ato do estudante Sira-Nian e resulta que é Enrique Soares matemática. Também a família Sira-Russo está provisoriamente o processo de estados para que a Universidade Sira-Nian não resolve o problema de justiça. Nesta minha vida, como a família Sira-Nian, falam que só me trame na escola. Conhece que o coronavírus, nós já estamos, agora estamos. A minha alma me sentimos triste. A minha casa me levou a⁉ a minha escola. Por isso, o mundo quer dizer que eu estou a esforço. Eu tenho que ficar muito feliz, que eu não sei. Muito triste. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL